O Ministério da Administração do Território dá corpo às tarefas que lhe estão acometidas no tocante ao processo autárquico. No capítulo das infraestruturas, o primeiro ato de consignação aconteceu no município da Catumbela. Os punhos do secretário de Estado para Autarquias, Luqueis, Márcio Daniel, e do empreiteiro Virgílio Belo, veio a confirmação com as respectivas assinaturas. Trata-se de um investimento avaliado em 4.503.340.800 kwanzas, a que se associam 158.310.000 kwanzas para financiar a fiscalização e a construção, respectivamente. O edifício será erguido numa parcela de terra de 4 hectares, espaço localizado nas imediações da centralidade do Luongo. Vai contemplar dois pisos, um para os serviços técnicos e outro para a área administrativa. Das palavras, vamos passar efetivamente para a ação mais visível, a mais palpável, que é a construção dos edifícios que vão albergar este conjunto de serviços que vão configurar as autarquias. Existem garantias da execução da empreitada dentro de um ano e meio. Vamos fazer o máximo de adquirir os materiais localmente e mesmo a nível da mão de obra também, dentro da nossa responsabilidade social, vamos contratar o máximo de mão de obra aqui localmente, Catumbela principalmente e Benguela no seu todo. A fiscalização irá atuar seguindo as normas vigentes no país e também as normas internacionais. Vamos também trabalhar com as especificações técnicas do projeto, do contrato. O lançamento da primeira pedra para a construção da infraestrutura foi feito pelo vice-governador para os serviços técnicos e infraestruturas, Leopoldo Morongo, e o secretário de Estado para as autarquias locais, Márcio Daniel. Num contexto macroeconómico desafiante, onde o novo normal das contas públicas caracteriza-se por uma persistente escassez de recursos para financiar o essencial das despesas de investimento, reduzindo a execução financeira do Estado, essencialmente ao pagamento das remunerações aos servidores públicos e ao serviço da dívida pública interna e externa, o Executivo decidiu que, apesar deste contexto econômico-financeiro adverso, não deviam faltar recursos para financiar o plano integrado de intervenção nos municípios. Na senda da preparação das eleições autárquicas em Angola, vale lembrar que a Assembleia Nacional já aprovou na Generalidade a proposta de lei sobre o regime e formulário dos atos da autarquia local. Resta a discussão e a aprovação da proposta de lei da institucionalização das autarquias em Angola.